Olha esse vaso de cimento, tá precisando de uma pintura, né? Eu vou decorar utilizando a Super Color Express da Tecbond. Eu escolhi a cor Blueberry, vou agitar bem na vertical e na horizontal e fazer jatos curtos. Com apenas uma de mão a pintura ficou incrível. Observa que lindo que tá ficando. E já já eu vou mostrar o resultado final. Gostei muito de decorar esse vaso aí com essa cor incrível. E vou fazer outras peças também. Com certeza, se você fizer aí pro seu jardim, você vai amar o resultado. Já vai deixando aí o seu like, seu comentário e compartilhando o vídeo com as suas amigas. Tchau. 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 Tchau.